Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês mais uma vez com muito amor. Eu, Gleice Rezende, sou professora de inglês e coach de desenvolvimento pessoal. Pra você que ainda não me conhece, olha só, adoro ensinar inglês de tudo um pouco, filosofia, música, aproveito a inspiração, a graça do momento, embalo a diversão pra unir o útil ao agradável e aprender. E hoje eu trago pra você a reflexão belíssima que eu li essa semana, uma parábola falando sobre a existência de Deus. E pra que você curta, reflita e ao mesmo tempo aprenda, eu vou lê-la em inglês para traduzir, tá bom? Boa reflexão pra você, até mais! In a mother's womb, there were two babies. No ventre de uma mãe, tinha dois bebês. One asked the other. Um perguntou ao outro, Do you believe in life after delivery? Você acredita em vida após o parto? The other replied. O outro respondeu. Why, of course. Oh, é claro. There has to be something after delivery. Tem que existir algo depois do parto? Maybe we are here to prepare ourselves for what we will do later. Talvez estejamos aqui para preparar-nos para o que seremos mais tarde. Nonsense, said the first. Sem noção, sem sentido, disse o primeiro. There is no life after delivery. Não tem vida após o parto. What kind of life would that be? Que tipo de vida isso seria? The second said. O segundo disse. I don't know. Eu não sei. But there will be more light than here. Mas existirá mais vida, mais luz que aqui. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Talvez nós caminharemos com nossas pernas, comeremos com nossas bocas. Maybe we will have other senses. Talvez teremos outros sentidos that we can't understand now, que não conseguimos compreender agora. The first replied. O primeiro respondeu. That is absurd. Isso é um absurdo. Walking is impossible. Caminhar é impossível. And eating with our mouths, ridiculous. E comer com a nossa boca, ridículo. The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. O cordão umbilical já nos provê com a nutrição e tudo o que precisamos. But the umbilical cord is so short. Mas o cordão umbilical é tão pequeno. Life after delivery is to be logically excluded. A vida após o parto tem que ser logicamente excluída. The second insisted. O segundo insistiu. Well, I think there is something. Bem, eu acho que existe algo. And maybe, e talvez, it's different than it is here. É diferente do que é aqui. Maybe we won't need this physical cord anymore. Talvez, não precisaremos desse cordão físico mais. The first replied. O primeiro respondeu. Não, says. Não faz sentido. E, moreover, if there is life, e se existe vida, then why has no one ever come back from there? Por que que ninguém nunca voltou de lá? Delivery is the end of life. O parto é o fim da vida. And, in the after delivery, e depois do parto, there is nothing but darkness. Não existe nada além do escuro. And silence. E silêncio. It takes us nowhere. Não nos leva pra nada. Well, I don't know. Bem, eu não sei. Set the second. Disse o segundo. But, certainly. Mas, certamente. We will meet mother. Nós encontraremos a nossa mãe. And she will take care of us. E ela cuidará de nós. The first replied. O primeiro respondeu. Mother? Mãe? You actually believe in mother? Você acredita em mãe? That's laughable. Isso é ridículo. Quero rir. If mother exists, se a mãe existir, then where is she now? Então, onde é que ela está agora? The second said. O segundo disse. She's all around us. Ela está em todo lugar ao nosso redor. We are surrounded by her. Estamos cercados por ela. We are of her. Nós somos dela. Parte dela. It is in her that we live. É nela que existimos. Without her, sem ela, this world, esse mundo aqui, would not and could not exist. Não existiria e não poderia existir. Said the first, well, I don't see her, so it is only logical that she doesn't exist. Bem, eu não a vejo. É lógico que ela não existe. To which the second replied. Para o qual o segundo respondeu, retrucou. Sometimes, as vezes, when you're in silence, quando você está em silêncio, and you focus, e você foca, and you really listen, e você, de fato, ouve. Você pode perceber a sua presença, and you can hear her loving voice, e você pode ouvir a sua voz doce de amor, calling you down from above, te chamando de cima. Então, é isso aí. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa.